Salve, salve galera do canal Matheus Palinha, tô na área mais uma vez, galera, hoje o nosso vídeo é um vídeo muito massa, cara, é um drible diferente aí que eu vi no Instagram e vou tá fazendo pra vocês aqui. Eu ainda não tinha visto, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do drible aí. Antes da gente começar o drible, tá certo? Me segue no meu Instagram, o link tá na descrição aqui, tá certo? Se inscreve no canal aí, clica no sininho, pessoal, pra toda vez que a gente postar um vídeo você receber notificação, tá certo? E deixa aquele like pesadão que ajuda muito o canal, fechou? Então bora pro vídeo aí, hein? É nóis! Galera, então vamos lá pro passo a passo. Esse drible, pessoal, a gente faz ele em três passos. O primeiro passo seria uma penteada, a gente dá uma penteada com a perna forte, certo? Pra frente. Então seria, ó, dou uma penteada aqui, meio tirando na diagonal, como se o adversário estivesse na sua frente. E em seguida, pessoal, eu dou uma... ó, depois que eu coloco esse pé no chão, o pé direito, que eu dou uma penteada e coloco o pé direito, eu dou um salto e bato com o lado de fora do meu pé esquerdo. No caso, pegando aqui próximo ao calcanhar. Então, ó, então eu faria, ó, um, aí salto, dois. E no que eu salto, eu já giro o meu corpo e completo com o giro, formando três, saindo do marcador. Então o marcador tá na minha frente, eu vou dar uma penteada como se eu fosse sair pra cá, ó, pra esse lado aqui. Então eu dei a penteada, eu pego e salto, travando a bola e giro o corpo e saio pelo outro lado. Esse, então, é o drible. Então vamos pegar aqui de novo os três passos. Primeiro a penteada. Deu a penteada, põe o pé direito no chão. E automaticamente você já faz um salto e bate com o pé esquerdo. Então, ó, um, dois. Certo? E já gira pra sair com a bola. Novamente, ó, vamos lá. Um, dois, girou e continua pelo outro lado. Tá certo? Eu vou tá fazendo em velocidade agora só pra vocês pegarem a noção certinha do drible, ó. Então, penteou, girou, já sai do outro lado. Tá certo? Você pode treinar ele bastante, tem certeza que você vai colocar, imprimir bastante velocidade e você vai enganar seu marcador. Então, é só treinar mesmo. Bateu, cortou e já sai do outro lado e vai embora. Você vai passar do marcador, beleza? Vamos fazer uns exemplos aqui pra vocês verem, beleza? Vamos lá. 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 É isso aí galera, fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Tenho certeza que vocês vão gostar, treina muito aí, que você vai ficar fera nesse drible aí, fechou? Então fica com Deus, um abraço e fui!